é família aqui falando que só tem pra ver não me conhece, pra quem me conhece isso é bom é o seguinte, hoje eu me deixava uma dica do sucesso, apenas uma dica que vai me levar ao sucesso que é mediocridade, isso é, otário, ser otário, ser otário é muito bom quando você fica um otário, você melhor desenvolve a sua vida, poucos mudam a sua vida como é que você desenvolve a sua vida com o papel de otário? o papel de otário te obriga você a ser uma pessoa legal, ok? uma pessoa boa, você, o papel em si, obriga você a puxar o seu raciocínio de um outro jeito com um, com, 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 com uma outra, tipo, como se diz, com um outro, no outro humor, ok? então, não é muito minha amiga, é o seguinte, escuta bem direito, óbvio bem, é o seguinte vou dar um exemplo, por exemplo, de um comerciante ou de um vendedor comerciante não, comerciante são gás otário, são alegres, otário e até que não são gás menos, como se diz, acomodados, então vou dar um exemplo de um vendedor o vendedor sai do seu estabelecimento comercial, vai comprar um produto, por exemplo, num outro mercado compra coisas que, se calhar, nunca se vendeu naquele mercado o que eu achei diz o seguinte, aqueles colegas dizem o seguinte ah, esse é um palhaço, esse é um maluco, esse é um desgraçado, esse é um patoche esse é aquele gás do bebê que maduro, ok? esse produto nunca saia, que nunca se vendeu, quem vai comprar isso? acho que vai comer na casa sozinho, que 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 é? amigo, esquece o que eles dizem, esquece o que eles fazem inova o seu estabelecimento, faça os produtos da sua consciência, da sua respectiva, ok? na minha amiga, na minha amiga, na minha amiga, eu vou pedir aqui para poder assistir o próximo canal, ficar assistindo o seu comentário e clicar no like, ok?